Incomparável na putaria esse cara aí, porra DJ LG do SF A LG do SF vai falar Tem que respeitar a cúpula da putaria, né? Altenro de BH Tá querendo meter o pé de júri, eu não vou falar nada Porque quando tu vai embora, o outro vem pra minha casa Faz um pavãozinho pra mim, só me e não me procura Já que você não deu cor, casei outro lá na rua Fiz minha cara amém, vivendo amor bandido Foco é um golpe, você tá todo iludido 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 Amiga, o LG caiu no meu golpe e agora tá apaixonado Foco é um golpe, você tá todo iludido Foco é um golpe, você tá todo iludido Guita pra comer as putелей, eu falo até que bate, 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 bate Foco é um golpe, bate, 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 mate Voy produtor found, vou cada um nessas pirena Võr, vou cada um nessas pirena Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter o bucetão, LG, LG Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter o bucetão, LG, LG